Surtudo, olha para as oportunidades à sua disposição nesse vídeo que eu vou colocar assim diante dos seus olhos. Fiz um balanço geral, fiz uma pesquisa completa nos catálogos sobre todas as possibilidades de se ganhar dinheiro para essas moedinhas antigas de um centavo. Por isso eu botei elas em algumas posições aqui, porque tem moedas que valem muito dinheiro e tem pessoas que guardou muitas dessas moedas em casa. Essas moedas não são perecíveis, igual a da segunda família, elas não apodrecem. Então tem pessoas que tinham quitanda, comércio, às vezes comprava, adquiria na casa da moeda aquele sachê com cem moedas, com cem moedas, para fazer troco. E essas moedas, na verdade, elas valem, até hoje não saíram oficialmente de circulação. Moedas de um centavo valem, só que por ter perdido o valor foram sendo desapreciadas, foram jogadas fora, foram acumulando num canto e elas ficaram por aí. Então hoje em dia existe valor para essas moedas, tanto normais em BC, sobre mais flor de cunho. Essas moedinhas são apreciadas em flor de cunho, essas moedas de flor de cunho são lindas, são maravilhosas. Então quem tem um sachê dessas moedas, vou mostrar quanto está valendo, uma moedinha dessa flor de cunho. Vou mostrar os valores, reverso horizontal, reverso invertido e outros detalhes que valorizam muito essas moedas. Tem defeito aqui na moeda que vale em torno de cem reais, cem, cento e vinte reais que eu estou vendo aqui. Tem outra aqui que pode valer trezentos e cinquenta reais, moedas que podem estar aí com você. A moeda com a letra P aqui embaixo, prova né, no catálogo dele está valendo entre quatrocentos e cinquenta uma suburbia e setecentos e cinquenta uma flor de cunho. São moedas com a tiragem alta, mas os colecionadores buscam o que? Variantes, defeitos nas moedas. Ou as moedas americanas de One Center, um centavo. Aqui, não chegou nenhuma moeda a um bilhão de peças cunhadas, mas nos Estados Unidos, existem três casas de moeda. Denver, Filadélfia e São Francisco. Então Denver e Filadélfia, às vezes, faz três, quatro bilhões de tiragem para cada moeda. Às vezes, num ano, a moeda tem sete, oito bilhões de cunhagem. E aqui no Brasil, a tiragem maior de moeda de um centavo foi de noventa e quatro, oitocentos e oitenta e sete milhões. E a de noventa e cinco, ela já caiu bruscamente, para duzentos e oitenta e três milhões. Então, fique de olho nessa moedinha de mil novecentos e noventa e cinco. Aqui mesmo, eu tenho mais de cinquenta aí de cada uma. Essa de noventa e cinco, eu olhei aqui no bolo, eu achei quatro só de noventa e cinco. Qualquer lugar que você garimba, que você fizer, vai achar muito a de noventa e quatro. Muito a de noventa e sete, a de noventa e cinco, ela já vai ir diminuindo. Porque essas moedas também, muitas, foram recolhidas. Acho que foram recolhidas e foram derretidas, foram destruídas. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar erros que valem dinheiro. Eu vou mostrar errinhos que valem aí abaixo de cinquenta, vinte reais, vinte reais, vinte reais. Tipo assim, data vazada. Porque tem muitas moedas com data vazada de um centavo. Então, ninguém vai comprar moeda de um centavo com data vazada se ele tem, certo? Ninguém vai comprar para quê? Para revender para quem? Então, a gente tem que ser claro e realista. O colecionador, ele quer moeda com defeito e diferente. E o colecionador não fica se divulgando, dizendo que compra, que paga. Ele fica de olho, né? Nas redes sociais, ele vai em leilões. Sempre tem um leilão, você quiser levar a moeda, procura nos leilões próximos da sua capital, da sua cidade aí, do seu estado, certo? Quer vender uma moeda? Você descobriu através dos vídeos que você tem uma moeda valiosa? Bosta aí nas redes sociais, no grupo de colecionadores da sua cidade, para evitar a despesa com correio. Quanto mais perto você vender para alguém mais próximo, se for possível de ir em mãos, melhor ainda. Aqui, para quem não sabe aí, a quantidade de tiragem delas está aqui. De 94, 887 milhões, 97, 500 milhões, de 96, 320 milhões, de 95, 283 milhões. Pelas normais, vale assim, elas normais, vale isso aqui. Hoje, está valendo em torno de, na verdade, isso aqui é simbólico. O importante é a flor de cunho, tá? E dificilmente alguém vai pagar 3 reais numa moeda de 1 centavo. Foi muito difícil, porque dessas aqui ainda existe, muitas. A da segunda família, que realmente são bem mais procuradas. Existe falta na moeda da segunda família. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui, logo de cara, reverso horizontal. As moedinhas que valem em torno de 70 reais, tá vendo? 70 reais. Mas reverso invertido, ó, as moedinhas que valem 320, 250. Então, se tiver a moeda reverso invertido, pegou a moedinha, girou, ficou de cabeça para baixo, vale em média entre 250 e 320. As outras valem entre 70 e 80. Porque de 95 vale um pouquinho mais. Aí, pessoal, enquanto vocês vão assistindo, que eu estou mostrando aí a disposição para vocês, bota aquele likezinho para a gente aí. Não deixa de dar o like, não, tá? Isso é muito importante a sua contribuição. Então, eu vou pular a página aqui. Eu já vou para as moedas que eu falei que vale aí 100 reais. Mas, inclusive, eu estou para receber uma da minha amiga, a parecida. Ficou de mandar lá de São João de Rio, uma moedinha dessa para mim. Ela disse que tem em casa. Está mandando uma para mim isso aqui, ó. Uma moedinha com o Brasil vazado. Ó, Brasil marcado aqui, ó. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui, ó. Uma moedinha aí vale em torno de 100 reais, tá? Tem as linhas duplas aqui, ó. 94, essa de 97 tem umas linhasinhas aqui também, ó. Incrível essa moedinha. Se você tem sachê dessas moedas, dá uma olhadinha. Você não encontra, sem abrir, claro. Você não vai abrir o sachê, mas vai movimentando, movimentando. Vai, de repente, você encontra uma moeda assim. Vale flor de cunho, ó. 300 a 350 reais. Chamado sem orlagem, né? Sem cunhagem, é unifacial. Tá, está sem o inverso. Agora, eu vou levar para umas moedas que também são muito procuradas por colecionadores, tá? Tem a de 94 e a de 97, ó. Bonezinho. Esse aqui é nível 1. Tem níveis, nível 1 de 5 a 15%. Nível 2, de 16 a 40%. Nível 3, acima de 40%. Esse aqui é nível 1. Nível 1, tá aqui, ó. 350 a 550 reais. Tá? Aqui, nível 1 de 5 a 15%. Nível 2, de 16 a 40%. Tá aqui, ó. De 94 e de 97. 450 a 650 reais. Então, você tem uma moeda assim em casa, posta aí nas redes sociais, né? Grupo de colecionadores aí da sua região, da sua cidade. Pode levar no leilão. Aí, se tiver na capital do seu estado. Nível 3, mais de 40%. Olha essa aqui, ó. É a de 95. Praticamente mil reais. Vamos botar mil reais na moedinha dessa aí, se for flor de cunho. De 650 a 950. Você consegue isso num leilão, uma moedinha dessa aí. E aí, compartilhe também o máximo que for possível esse vídeo. Eu espalho essa corrente do conhecimento. Pessoal, você que chegou comigo até aqui, um beijo no coração. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E aguardo vocês no próximo vídeo. E aí, vamos lá.